2020 deveria ser um ano especial para celebrar o Dia Internacional do Enfermeiro. Passam 200 anos sobre o nascimento de Florence Nightingale, a Senhora da Lâmpada que visitava as enfermarias durante a noite, a mulher inteligente e culta que dominava a epidemiologia e a estatística e que com elas lançou as bases da ciência de enfermagem. Mas 2020 tem sido um ano particularmente exigente para todos, para os profissionais de saúde e também para os enfermeiros. O meu reconhecimento e o meu agradecimento, em nome do Governo da República, em nome das portuguesas e dos portugueses, aos enfermeiros que formam o nosso sistema de saúde. Eles têm sido a melhor garantia da continuidade dos cuidados. Nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, nos domicílios dos doentes, na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, as linhas de saúde, o SNS 24 e também a visitação a LAS e as estruturas que foram construídas por necessidade destes tempos especialmente exigentes. Reconheço que as aspirações da profissão de enfermagem são muitas, têm o acolhimento da maioria da população e será necessário um grande esforço a parte de todos nós para conseguirmos construir soluções que permitam responder-lhe nos tempos que aí vêm.